Aleluia, milhão de paz Oi, pessoal! Aqui, ali no fundo, são montanhas O que vai ver? Bom dia, são quase nove horas da manhã Chegamos aqui na Igreja Legacy E hoje eu vou ficar no time que vai passar o dia inteiro aqui A gente vai ter culto agora, depois vai ter o segundo culto Vamos sair pra almoçar Almoçar não, jantar, né? Tá dizendo lá, jantar Às três horas da tarde, às cinco horas da tarde a gente volta pra cá E aí a gente vai ter outro culto Então hoje vai ser muito bom Tô com muitas expectativas E até agora aqui Tchau! 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 Ok, agora que a gente está aqui no shopping De manhã tivemos reunião da equipe E foi muito bom A gente foi lá na The Barn novamente Porque os nossos líderes estão ficando lá na The Barn E a gente está ficando no hotel E nessa reunião foi muito bom Porque a gente compartilhou testemunhas Porque tiveram alguns dias que a gente dividiu a equipe em dois times Então um time foi para um lado Outro time foi para o outro lado E foi muito bom Então a gente compartilhou tudo aquilo que Deus está fazendo Através da nossa equipe E também fazendo em nossas vidas Porque antes de tudo a gente também é muito moldado E o Espírito Santo Nos ensina muito também Então, sério, está sendo tudo muito incrível E aí depois da reunião A gente veio para o shopping para almoçar E agora terminou o almoço A gente está fazendo calça ao tesouro aqui no shopping Então em uma das reuniões Antes da viagem missionária O pastor Gabe sentiu o direcionamento Da gente ter um momento Onde pergunta para o Espírito Santo alguma coisa E a gente escreve na bloca de notas Porque fazendo isso A gente vai ter a data do dia Que a gente escreveu Para falar Nossa, o Espírito Santo falou sobre você Nesse tal dia E hoje aqui no shopping Eu já entreguei a palavra para um rapaz Que eu escrevi no dia 3 de fevereiro E nesse dia eu escrevi A respeito de um homem Usando chapéu preto O boné preto E eu realmente encontrei E sério Fez sentido E eu creio que Deus vai realizar muito mais Em nós Através de nós Já estamos no nosso terceiro dia Terceiro e quase último dia Porque hoje o dia é cheio Daqui a pouco a gente está indo para a igreja Amanhã vai ser o nosso funday E depois vai ter igreja novamente E aí no outro dia a gente já está indo embora So good Look at this Oh my god 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 Tchau, tchau.